Gente, eu quero reagir com vocês aqui a um trailer de Resident Evil que eu separei e que é um dos trailers que eu mais gosto de Resident Evil e foi do primeiro jogo que eu cobri o anúncio. Assim, eu criei meu primeiro site, o Face Your Fear, ou Fifri, ou Fifri, para os mais chegados, em 2000. E aí, em 2001, foi anunciado o Resident Evil Remake com um trailer muito absurdo que é o trailer que eu quero colocar aqui para a gente assistir juntos, tá bom? Então, não reparem, meu ventilador está ligado, batendo aqui porque está calor. E vamos lá, então, deixa eu pôr aqui a tela para vocês, para a gente analisar junto. Ó, essa tela está 4x3, tá, gente? Porque é um trailer antigo, então, por isso que ele não está cobrindo a tela toda, eu deixei assim mesmo, que é para ficar meio climão de antigamente, tá bom? Eu amo esse trailer e eu pirei a primeira vez que eu vi. Vamos lá. Aviso, este jogo contém de cenas de violência explícita e gore. Remember. Relembre. Cara, olha essa manzã. A primeira vez que eu vi, esse é o gráfico do GameCube, né? Nossa. Realidade. Realidade. Real, tipo, realismo, né? Porque, mano... E essa voz é do Ward Sexton, que é o dublador, era o narrador oficial de Resident Evil desde 96. Por anos, ele foi o narrador oficial. Rebirth, Renascimento. Chris, andando por várias partes do jogo, vários cenários, desde o laboratório, mansão. Re. Biohazard. Trailer do remake. Muito foda. Nossa, quando eu vi isso, gente, eu pirei na época. Falei, nossa, que foda. Você vai estar assim, daqui a pouco vai abrir a porta de uma vez. E aí Doguinho. Piroto do inferno. Tanca pra caramba esse dog no remoto. Meu Deus, que outro zumbi... Ah, sei. Realmente, entra muito zumbi. Dá pra entrar. É, rapaz, decapitação. Depois foi até tirado. Tipo, quase não aparece a decapitação mais. Biohazard. Nintendo Gamecube. Foi o jogo exclusivo. 2002 Spring. Primavera de 2002, que pra nós era outono, né? Rapaz! Esse é o meu trailer favorito até hoje, gente. De todos os tempos é o meu trailer favorito. Então, depois vocês também comentem aí embaixo se vocês gostaram. E qual é o trailer favorito de vocês. Se vocês gostaram desse react de trailer antigo. E deem sugestões de outros trailers antigos que a gente possa reagir. Porque de trailer novo a gente já reage, né? Então, de trailer antigo, beleza? Beijo. E deem sugestões de outros trailers antigos que a gente possa reagir.